Quando o meu sucessor assumiu, ele tinha um grupo dele que assessorava, que era Abrantes, Mauro Bittar e o outro não lembro. Quem era seu sucessor? Flaviano? Flaviano. Flaviano, que você foi governadora, passou por ele. Sim. E o vice na época foi o Cadastro. Cadastro. Mas antes de... Mas você não queria que fosse o Rui Lino? Queria, mas o Rui Lino tinha problema de saúde e me confessou, não podia ser. Ah, então a questão toda do Rui Lino não foi só porque o partido não queria, ele não tinha condição de saúde. Não, não tinha. Foram as duas coisas. Cacepa, crosta. Ele já andava de bengala, as pernas. Eu sabia depois, porque quando a gente ia viajar, ele ia na frente do avião, né? Isso aí não é pra sair nada. Sim, sim. E ele urinava sem o curo, com aquela bolsa. Então, o negócio... Tava bem debilitado, né? Tava, ele tava muito debilitado e... Ah, você não criou confusão então com o Flaviano seu sucessor? Não, não. Eu nem conhecia o Flaviano, rapaz. Como é que... E o Rui... Você nem conhecia o Flaviano? Não, vim conhecer quando ele chegou pra ser prefeito. Mas depois conheceu e conheceu muito bem, não é? Ele foi... Na bondade e na maldade. Mas, meu Deus do céu... Não quero entrar nesse... É o que eu te digo. Ele... Ele... Ele foi filho... Ele foi filho de um casal... Nota 10. Nota 10. Seu Raimundo Melo... Eu não tinha... Enquanto estava naquela briga, faltavam... Faltavam 3 votos pra eu ganhar. Ah. Eu tive que passar numa... Numa prévia... Se seria ou não... Ah, porque era exigência da... Da... Tendência popular, né? Dona Laudir, me liga... Era o MR-8 que se apossou do MDB, na verdade, não é? Olha... Aquela turma do Mário Maia, do Everaldo Maia... Era toda gente que era contra você, se juntou. É. E juntou-se mais o PCdoB, né? Que era aquele menino de... Que é deputado... O Pascoal, na época? O Pascoal, padre pacífico. Ah, o pacífico, sim. É. Bom, aí... Dona Laudir me liga... Disse... Minha filha, pode ir pra convenção... Que eu já fui no mercado... Falei com o pescocinho... Falei não sei com quem... E você vai ser a vice. Dona Flagliano? Não, do Nabô. Do Nabô. Então, a... Dona Laudir... Ela... Ela foi a tua cada eleitoral. Foi quem decidiu... Sim. Chamou o Flaviano na xinja e disse... Tem que ser essa. Mas, é... Isso, pra mim... Eu te digo... Eu sou uma pessoa que... Eu sou muito religiosa. Aí, Yolanda... Eu não guardo mágoa, não. É, já notou-se. Passou. Mas, eu senti... Que nesse episódio todo seu... Gerou um certo desconforto entre você e o Flaviano. Teve a época que o Flaviano estava governador. Que ele praticamente impôs a candidatura do Ariosco Pires Miguel. E você ficou muito chateada com aquilo. Foi naquele momento que você saiu do MDB e foi ser vice do Calumni? Não. O Rui Lino, antes de morrer, disse... Minha filha, você... Você vai fazer um trabalho político muito difícil. Porque os convencionais, a maioria, são eleitores do Raimundo Melo. Fortíssimo, Raimundo. E não foi fácil, meu amigo, o trabalho que eu tive que fazer... Tá entendendo? Pra mudar o jogo, né? Tem que ter muita paciência, muita... E... E assim... Ele não... Sim. Aí o Rui diz, olha, ele será o governador... Flaviano. É. Mas esse menino vai acabar com o nosso partido. Desse jeito. Desse jeito. Aí o que é que eu faço? Pensei, pensei... Uns dias... Aí disse, Flaviano, eu gostaria, você eleito, de ser a secretária dos transportes. Ah, não, muito bem, tal e tal, né? Ele se elege, me nomeia secretária dos transportes, mas põe no DERACRE um diretor, que o DERACRE é um setor subordinado à secretaria, que eu era secretária. E eu sei o nome dele, tu sabe ainda? Luiz? E Henrique Bochel. Sei não, eu esqueci, graças a Deus. Então os repasses do Estado iam para o DERACRE. Eu estava só com boneca ali. Então o que é que eu... Ainda é da Inglaterra. Ainda fiquei seis meses, né? Aí é que veio a eleição do... Foi do Ariosto, que foi quando ele já era governador. Aí eu entro na... Faço dois ofícios, aí vou com um casacão branco, né? Entrei na hora da... Toda fogosa, bonitona, cheirosa. Um renunciando à secretaria e saindo do partido. Sim. E me mandei para a chácara, né? Porque nesse período que eu era secretária, houve enchente. Sim. A secretaria é... Houveram escândalos naquela época, né? De desvio. Subiu quase um metro. Aí eu fui procurar. Eu digo, eu vou para o DERACRE atrás de uma sala. O senhor me deixou 45 minutos esperando. Eu poderia ir como secretária. Não mandava nada. Mas como homem é homem, ele está lá. Eu não vou abrir a porta, não sei o que ele estava falando. Nessa época ainda havia um preconceito grande contra a mulher, né? Ainda existe, mas hoje é menor, né? É. Aí ele chegou para mim e disse, ela vem me patrulhar de perto. E eu digo, o que é secretário? Você ouvia como é que está a secretaria? O rio, você sabe que ele enche, vaza rápido, né? Aqui na cachoeira, aqui naquele seringal dos padres, não lembro que desse no rio, a areia subiu uns 10, 20 metros. Então quem estava embaixo não subia, quem estava aqui não descia, né? E as pessoas de doutora, secretária... Ele repressou, né? Foi. E agora, e a gente papapá, né? Aí eu vou pedir uma audiência com ele, imagina. Com ele, governador? Sim. Eu, como ex-governadora, fui pedir uma audiência para ele. Aí ele disse que não ia receber essa... Diga! Pode dizer! Começa com P. Aí a Toninha, ô menina fina, delicada, sabe? Veio me atender. Mas ele disse que não cederia máquinas. Isso em benefício do povo. Do povo! O Abrantes fez um labirinto lá, que para chegar, o gabinete do Abrantes era difícil jamais chegar. Só ele tinha acesso e algumas vezes o Mauro Bittar, né? É. Aí, aquela aflição aí, como eu conhecia todo o pessoal de extrema e Califórnia, eu fui lá, os madeireiros me trouxeram as máquinas para desobstruir o rio. Aí eu chego lá no Seringal, Quixadá. Quixadá. Tem até Cachoeira do Oriente, antes do Quixadá. É ali perto da Terra dos Dantas, né? É, por ali. Aí eu cheguei aqui, o seu Liminha, irmão dos padres, não sei se você conheceu. Lembro dele. Conheci. Aí o Luiz Carlos, até nessa missão que ele era o meu... Secretário. É. Eu digo, olha, aqui todo mundo é peão, aqui não tem secretário, vamos conversar com Liminha, com os moradores, saber o que nós vamos fazer com essas máquinas, para desobstruir o rio. Está entendendo? Aí o Liminha foi com a gente, né? Ele disse, olha, vamos fazer esse trabalho assim, assim, assim. Assim é feito. Eu tenho foto, eu fotografei tudo, né? Pois sim. Aí eu digo, não dá para ficar, né? Então, o meu amigo, eu nunca pensei em ser deputada federal, deputada senadora. Quando o Flêmio saiu... Tem que decidir o partido. Sim. Quando o Flêmio saiu para a federal, ele queria ficar aqui como estadual e eu iria para a federal. Digo, Flêmio, eu não gosto de Brasília. Você entra e sai no elevador, não tem nenhum bondinho, ninguém conhece ninguém, é muito elitista aquele povo. Você que se quiser, que vá para a federal, né? Mas me conta como é que tu parou do lado do Calume? Hã? Como é que você parou do lado do Calume? Porque quando eu saí do PMDB, ele... Vem a primeira eleição... Não, eu já tinha sido expulsa. Ah, chegou a ser expulsa do partido? Fui, rapaz. Sabe por quê? Não. Na primeira eleição do Angelim, o sogro do Angelim, o Geraldo Maia... Tinha uma área próxima a mim, o Geraldo Maia, o Alcimar Leitão, eram presidentes, um de Cruzeiro do Sul, o outro de Feijó. A área já estava se acabando mesmo, então o Flêmio fez aquele trabalho e eu e o Flêmio trouxemos os dois para o PMDB. Fomos um baque, né? Os dois presidentes de Cruzeiro do Sul e de Feijó. Sim. Bom, e eu fiquei amiga do Geraldo. O Geraldo passava quase todo dia em frente da minha casa, eu estava em frente do portão, porque a gente tinha aquela chacra, né? Nós tínhamos um gado girolanda, nós tínhamos 150 hectares ali com tudo que você precisasse. Eu não precisava comprar carne, peixe, galinha, tudo isso. Tudo bem cuidado. Tudo bem cuidado. Então, não tinha candidato para concorrer com o Angelim, né? E eu não sou fanática, assim, de se o Angelim era um bom candidato e eu era amicíssima e trouxe o sogro dele para o PMDB. Era um tipo de troca, né? E fui fazer a campanha do Angelim. Aí alguém viu que eu tinha feito esse trato, aí me esforçaram. Isso que era infidelidade partidária. Infidelidade partidária. Quem é a Flaviana Mello? Eu não conheço a pessoa. Nunca sentamos assim para conversar. Está entendendo? Mas já foi vítima de algumas coisas do grupo dele? Já foi vítima de algumas das ações do grupo dele? Não, ele é terrível. Você vê liderança como João Correia, eu, João Correia, um outro menino de Cruzeiro do Sul, Futebol Brasília, sai de filho, pessoas que tinham voz, que tinham eleitor, esses nós somos aleijados. Porque nós não iríamos fazer uma coisa... Então, formou-se um novo MDB. É. Ele sabia que nós não iríamos aceitar as imposições dele. Está entendendo? Quem mandava no diretório era o Armando, que assim foi que Deus o tenha, né, comigo. Chegava o presidente do diretório lá de Santa Rosa, de Mané Urbano, não tinha acesso. São vocês que davam, davam carinho, né? Está entendendo? Então, a gente... Você sabe que o cara vinha de carona de Santa Rosa, de Canoa, de Sena Madureira para cá, né? Para ele andar aqui, ele não tinha o dinheiro nem para pagar o ônibus. Então, ele ia na Holanda, essa coisa toda. Faltava o lado humano, aquele abraço. O lado humanitário, exatamente.